Olá minha turminha, olha aí minha turminha, comecei essa caixa aqui, é uma 4 via, aqui vai um falante de 15, aqui vai um falante de 8, corneta e tuíta, voltímetro, e é isso aí, olha aqui o equipamento que eu vou usar nela aqui ó, é um bate-staca, 15 polegadas, olha o bichão aí ó, uma ST, uma 400, vou botar um médio de 8, só que não é esse aqui, vou colocar um head power, e aqui, AD 250X, essa boca aqui ó, é isso aí, aí eu não terminei hoje ainda, e nem vou terminar, amanhã que eu vou terminar, ó, falta colocar essa peça aqui, e falta colocar essa peça de cima, aí eu tenho que fazer uns ajustes aqui, vai ficar bom, valeu, E aí